Vamos fazer uma grande fonte de água para gatos? Essa dica vale para quem tem gatos, independente da quantidade. E foi a melhor dica que já recebi de uma médica veterinária, que é entender que qualquer gato na natureza beberia água em um rio. Então, bora produzir um rio para os gatos. Uma bacia larga e não muito alta. Se for muito alta e dificultar o acesso natural, o bom será colocar umas pedras no entorno da bacia para que os gatos possam subir para beber água de maneira mais confortável. Tenha sempre em mente que estás criando um rio. A fonte de aquário precisa ter filtro. As baratinhas não possuem filtro ou ele não é eficiente. E assim, as fontes estragam rapidamente, devido à pelagem dos gatos. Pois é, o barato sai caro. Essa lição já aprendi. Então, água. Muita água. Bem na beirinha da bacia. Afinal, é um rio. Agora, três dicas importantíssimas. Prenda o fio da fonte para evitar que algum gato rua e leve um choque. Ou que algum deles puxe a fonte para fora da bacia e a queime. Lave a bacia e troque a água todos os dias. E tenha mais potes de água do que gatos. Não basta ter uma bela fonte. Precisa ter muitas bacias de água. Mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, instale a fonte e veja o milagre acontecer. Vi gatos bebendo água. Gatos que nunca sequer vi chegar perto de um pote de água.